A reforma administrativa reduziu de 39 para 31 o número de ministérios e cortou 30 secretarias. As mudanças foram para reduzir os gastos, tornar o Estado mais eficiente e fazer o Brasil sair da crise mais rapidamente. Também foi criada a Comissão Especial de Reforma do Estado, que teve as regras publicadas hoje no Diário Oficial da União. Essa comissão vai propor medidas para aumentar a eficiência na gestão pública e reduzir custos administrativos. Será formada por representantes do Ministério do Planejamento, da Casa Civil, do Ministério da Fazenda e da Controladoria Geral da União. Poderão ser convidados para participar das discussões representantes de outros órgãos do governo e também do setor privado. Obrigado. Obrigado.